O executivo, apoio moral, de todo o direito que o produtor rural tem, eu tenho certeza que vai melhorar 80% a 90% da vida. Lá atrás, eu e os meus amigos fizemos um trabalho pequenininho de ajudar uma pessoa, de ajudar uma família, só que agora eu não quero mais esse trabalho pequeno, porque eu sou uma mulher forte, eu quero um trabalho grande, e a família de pai, e junto com as pessoas que nessa caminhada eu vou conhecer, fazer um trabalho diferente, onde o povo fala o que tem que ser feito. Chega, eu quero... 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 Chega, eu quero...